DJJC Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seres Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem força Não há como o nosso Deus Lá no Egito, todas as pragas e o Ilô, o sal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim é o Shaddai Elohim é o Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te ama o primeiro Te levanta desde o chão Elohim é o Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão No distante eu te vi Parada à beira do caminho Cabe em baixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive mau momento É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo Contra a ti se levantar Ele é o penando E os panderandos Para te guardar Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos e seus Quebrando as correntes E sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda roxa Com esse Deus não há quem for Não há como o novo Deus Lá no Egito Com as vagas unilou O tal de Faraó Exaltou o país Ele fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim Elohim E o Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim E o Shaddai Adonai Adore o nome dele Mas a morte via vida Pra tudo tem uma saída Quasei-te um campeão Quasei-te um campeão A morte via viva E o Shaddai Adonai E o Shaddai Adonai E o Shaddai Adonai E o Shaddai Adonai Adonai Obrigado.